Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando você de casa que está nos assistindo que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços. E se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e questões tributárias mande a sua pergunta para nós pelo nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Já aproveita e salva ele no seu número, no seu celular que é o DD51-985-946-773 e também pode mandar por e-mail no consumidorempauta.com.br E o nosso assunto do programa de hoje é direito do trabalho. E quem está conosco aqui é o doutor Marcelo Amigliato de Jesus, especialista no tema e sabe tudo direito do trabalho. Tudo bem, João Batista? Tudo certo? Me permita fazer uma saudação especial também ao pessoal que nos acompanha aí pela telinha da TVE, que nos acompanha pelo YouTube, já temos quase, a TVE já tem quase 70 mil inscritos no seu canal. Uma saudação especial à nossa equipe técnica e à nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo. Bom, então vamos lá, já vamos para a nossa primeira pergunta de um telespectador chamado Leandro. Leandro, ele fala o seguinte, gostaria de saber se a empresa tem o direito de segurar o funcionário, mesmo que esse funcionário conversando com o empregador e pedindo para a empresa mandar ele embora. A empresa não quer acertar o direito, obrigando o funcionário a pedir as contas e não pagar os direitos. Pode isso, doutor? Não, não pode, né, Leandro? Na verdade, nem a empresa pode segurar o trabalhador e também nem o trabalhador pode exigir que a empresa o despeça. Existem ferramentas colocadas à disposição tanto do trabalhador quanto do empregador. O trabalhador que não quiser mais continuar no seu trabalho, permanecer trabalhando, ele tem à sua disposição uma ferramenta que se chama pedido de demissão. Ele apresenta o pedido de demissão e no dia, no próprio dia da apresentação desse pedido, se ele quiser, ele já poderá, inclusive, parar o trabalho, cessar o seu trabalho. Assim como o empregador que quiser despedir sem justa causa o seu empregado, ele poderá fazê-lo pagando o aviso prévio e também a multa de 40% do fundo de garantia. Então, para cada decisão, naturalmente haverá uma repercussão financeira. O trabalhador que quiser exercer o seu direito de pedir demissão, que, na verdade, não é um pedido, é uma comunicação de um direito, ele, naturalmente, não terá direito à multa de 40% do fundo e terá que pagar o aviso prévio. Não existe o trabalhador, ele não pode, ele não tem condições de obrigar a empresa a aceitar um acordo. E esse ponto é importante porque nós tivemos, com a reforma trabalhista, a lei 13.467, de 2017, a figura da rescisão consensual. Mas, como o próprio nome diz, rescisão consensual, ela depende de um consenso. Ela depende de um acordo. Ela depende da vontade do trabalhador querer e do empregador aceitar. Se o empregador não aceitar essa modalidade de rescisão consensual, só sobrará para o empregado o pedido de demissão. Essa rescisão consensual, ela praticamente faz uma divisão de direitos. O trabalhador que aceitar essa modalidade, ele sairá de lá com metade do seu aviso prévio indenizado, com metade da sua multa de 40% do fundo, não terá acesso ao seguro-desemprego e poderá liberar 80% do seu fundo de garantia. Mas, João Batista, como eu disse, depende da aceitação do empregador. A única coisa que não dependerá da aceitação do empregador é, efetivamente, o pedido de demissão. Porque, às vezes, esse profissional é uma pessoa muito chave da empresa. O empregador não pode dizer, não, não aceita o seu pedido de demissão, quero que você continue trabalhando. Não tem como ele pedir isso, né? É, João, assim, existem algumas cláusulas de permanência, né? Quando o empregador, ele paga um curso, por exemplo, para o trabalhador, paga um curso de um ano e aí estipula lá uma cláusula de permanência que não poderá sair sob pena e ter que pagar o valor do curso. Existem algumas cláusulas de permanência cuja validade, inclusive, é questionável. Mas, como regra geral, é exatamente isso que tu disse. O empregador, o trabalhador que quiser sair hoje, ele pode, desde que pague o aviso prévio e vai sair sem receber a multa de 40% do fundo e sem acesso ao seguro-desemprego e ao seu fundo de garantia. Mas essa modalidade do consenso, eu acho que ajudou bastante as empresas e os empregados, que acho que ajudou bastante, você não concorda? É, o que eu acho, né? Quando parte do trabalhador, eu acho que sim, o problema é quando a empresa... Que é a vontade. Exato. Que ao invés de pagar a multa de 40% do fundo, a empresa chega e apresenta uma restrição consensual. Mas quando a vontade legítima de encerrar um contrato de trabalho partir do trabalhador, eu acho que sim. E é importante também que se saiba o esclarecimento, que essa rescisão consensual, essa rescisão por acordo, ela não quita o seu contrato de trabalho. Apesar de você ter feito esse acordo na rescisão, isso não significa que você depois não possa ingressar com uma ação e pedir eventuais direitos que lhe foram sonegados durante o seu contrato de trabalho. Muito bom, muito bom esclarecimento. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Tatiane, da cidade aqui de São Leopoldo, do Vale dos Sinos. Tive um câncer e fiquei afastada por um ano e seis meses. Voltei agora. A pergunta dela, tenho estabilidade no trabalho? Tatiane, em primeiro lugar, desejamos um bom retorno, uma pronta recuperação dessa doença. Não existe uma garantia de emprego, uma estabilidade para o portador de câncer ou de outra doença grave. Não existe, não é a mesma coisa que o trabalhador que sofre um acidente de trabalho e que a partir do seu retorno tem 12 meses em que ele não poderá ser despedido sem justa causa. Não é a mesma coisa da empregada gestante que, a partir da concepção, até cinco meses após o parto, ela não pode ser despedida. Para empregados que possuam câncer ou doenças graves, não existe isso. Porém, existe, abre aspas, uma proteção especial contra dispensa discriminatória. Está prevista lá na Lei nº 9.029, de 2005, que diz mais ou menos o seguinte, olha, se o trabalhador que possui câncer for despedido da empresa, cria-se uma presunção de que essa despedida foi discriminatória. Veja bem, todo trabalhador que possua câncer, uma doença grave, que cause algum estigma social, que tenha sido despedido, cria-se a favor desse trabalhador uma presunção de que a sua dispensa foi irregular e discriminatória. Cabendo à empresa comprovar o contrário nos termos da súmula 443 do TST. Então, se a nossa telespectadora desconfia que tenha sido vítima de uma dispensa discriminatória, a orientação é que ela busque um advogado para que esse advogado ingresse com uma ação e aí a empresa terá que comprovar que não foi uma dispensa discriminatória, que foi porque a empresa está contendo uma contenção de recursos, que despediu mais trabalhadores, ou que ela não estava produzindo como antigamente produzia, enfim, caberá à empresa comprovar isso. Se a empresa não comprovar isso, como é que fica? Ela será reintegrada ao seu emprego com a possibilidade de receber os salários do período ou, caso ela não queira ser reintegrada, ela poderá escolher receber salários em dobro desse período de afastamento, além de uma indenização por danos morais. Doutor Marcelo, temos mais, acho que é uma última pergunta desse bloco aqui, que é da telespectadora anônima. Meu esposo trabalhou durante 18 anos e a empresa fechou. Mandaram procurar seus direitos. Na primeira audiência, o advogado da empresa veio e fechou um acordo de R$ 25 mil para pagarem em um ano, mas já faz cinco anos e não pagaram nada. Colocamos de novo na justiça e até agora não tivemos resposta. Gostaria de saber o que devemos fazer para que isso seja resolvido rápido, pois estou doente e o meu esposo não pode trabalhar, pois não posso ficar sozinha. Vamos lá. A primeira orientação em uma situação dessas é que busque o advogado, procure o seu advogado, marque o horário do seu advogado, primeiro, para entender o que de fato está acontecendo, para entender o porquê você não está recebendo esses valores. E segundo, para comunicar circunstâncias como essa. Se você está doente, o seu processo tem uma tramitação, poderá ter uma tramitação mais ágil. E muitas vezes, João Batista, o advogado ingressa com uma ação quando o cliente tem 58 anos e está sem nenhum problema de saúde. Aí o processo segue, o cliente completou os 61 anos, a partir de 60 anos já é considerado idoso, e acabou tendo um problema de saúde. O advogado não vai saber dessas informações. Então, busque o advogado, forneça essas informações para ele, isso poderá ajudar a acelerar o seu processo. Agora, o que me parece estar acontecendo? Me parece que foi feito um acordo, não foi cumprido, e o seu advogado está atrás de bens dessa empresa. E aí eu tenho duas notícias para lhe dar, uma boa e uma ruim. Vamos começar pela boa. A boa, aqui a justiça do trabalho, é a justiça mais eficaz na localização de bens de devedores. Ela vai atrás, ela investiga quem são os sócios, ela busca os bens dos sócios, ela bloqueia contas bancárias. Ela foi uma justiça criada para efetivar os direitos descumpridos, porque eles possuem uma natureza alimentar. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é que nem sempre ela consegue, porque quem no Brasil deve e não tem nada no seu nome, vai ficar só devendo. Então, existe uma possibilidade de o seu processo, inclusive, já ter sido até arquivado, por falta de uma existência de bens para pagamento da sua dívida. Por isso, procure o seu advogado. Bom, ótimos esclarecimentos. Acho que tem mais uma perguntinha que a gente dá para esse bloco ainda, que é uma pergunta de um anônimo. A empresa me obriga a usar licença de estudante do Windows no meu nome. Recebo confirmação no meu telefone. Pode isso? João, você conhece o jeitinho brasileiro? Já conheço. Infelizmente, me parece que estamos diante do jeitinho brasileiro. Se não estou enganado, o Windows fornece a licença para estudante até, acho que por um ano, de maneira gratuita, ou algo, um valor simbólico. Para a empresa, para uma empresa que quiser contar com esse software, certamente que o valor será muito maior do que para um estudante. Então, essa empresa está ludibriando, está burlando a legislação, usando um reclamante, usando um trabalhador, um empregado, para participar desse conluio. Me parece, inclusive, João, eu não sou criminalista, mas me parece que essa prática poderá sim ser considerada, inclusive, uma prática criminosa. Ele está, no mínimo, praticando uma fraude. Caminhos para o nosso telespectador. Ele pode, no próprio site do Windows, tem lá, nos contatos, a possibilidade de fazer uma denúncia de que está havendo uma irregularidade no uso do software, ou também existe, a nível federal, um conselho de combate à pirataria, e você lança esses termos aí no Google, você vai encontrar esse conselho e poderá também fazer uma denúncia dessa irregularidade para esse conselho, que é, muito provavelmente, essa empresa será chamada e deverá resolver essa situação. Bom, está muito bom o programa. Ótimos esclarecimentos, doutor Marcelo, mas vamos ter que fazer um breve intervalo. Fiquem com a gente, que já, já voltamos. Bom, falei que seria rapidinho, quem está chegando agora no programa, hoje o assunto é direito do trabalho, e quem está conosco aqui é o doutor Marcelo Amiglietto de Jesus, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos para a nossa primeira pergunta do bloco, que é o Ed Alves, de Camaçari, na Bahia. Acompanhe o programa pelo YouTube e Facebook da TVE. Tem uma dúvida em relação à homologação. Pago taxa sindical. Posso exigir que seja feita a homologação no sindicato? Segundo o meu supervisor, a homologação não é mais feita no sindicato. Se for feita na empresa, terá a presença do sindicato? Vamos lá. Em primeiro lugar, mandar um abraço para o nosso telespectador Ed Alves, lá da Bahia. Conheço algumas praias da Bahia, um estado maravilhoso, muito querido. Bom, Ed, vamos lá. A partir de novembro de 2017, com a Lei 13.467, também conhecida como Reforma Trabalhista, nós tivemos uma alteração nessa questão da homologação sindical. A Reforma Trabalhista, ela retirou da CLT aquele artigo que dizia que todos os contratos de trabalho com mais de um ano deveriam ser homologados no sindicato. Isso não existe mais desde 2017. Então, não há uma lei obrigando a empresa a fazer homologação no sindicato. Ponto um. Bom, mas se não há uma lei, pode haver, e é muito comum que isso aconteça, que essa obrigação venha de uma norma coletiva. As normas coletivas das categorias normalmente colocam lá que a homologação continuará sendo feita no sindicato, nos contratos com mais de um ano de trabalho. Pode existir isso. Então, a minha dica é que você busque essa informação no seu sindicato, porque se houver, na sua norma coletiva, uma previsão de que as homologações continuem sendo feitas pelo sindicato, você poderá, sim, obrigar a empresa a fazer essas homologações no sindicato. Caso contrário, infelizmente, não. Aí a homologação será feita na própria empresa e sem a presença do sindicato para lhe dar assistência. Bom, vamos agora a pergunta para o nosso telespectador Carlos de Guaíba. Sou aposentado e continuo trabalhando na mesma empresa. Terei que me afastar por 60 dias para fazer uma cirurgia. O meu patrão falou que eu não iria receber salário nesse período. Está correto isso? Não, seu Carlos. Nosso primeiro lugar é desejar uma boa recuperação nessa cirurgia. E não está correto. Não é bem assim. A empresa, ela vai lhe pagar os 15 dias. Os primeiros 15 dias de afastamento serão pagos pela empresa e depois a empresa lhe encaminharia para o INSS. Como você já está aposentado e como não existe a possibilidade de receber aposentadoria e também o auxílio doença, aí esses outros 45 dias, aí sim você não vai receber nada. Nem do INSS e tampouco do empregador. Então, a resposta está parcialmente correta. Você vai receber tão somente os 15 primeiros dias da empresa e os demais, os outros 45 dias por essa incompatibilidade do nosso sistema previdenciário que não permite o recebimento concomitante de um benefício chamado aposentadoria com outro benefício chamado auxílio doença, atual benefício por incapacidade temporária. Então, aí você não vai receber efetivamente esses outros dias. Bom, vamos agora para a próxima pergunta. É o telespectador Pedro, de Novo Hamburgo. Há mais de 10 anos, a minha empresa paga parte do plano de saúde. Agora, fomos informados que ela deixará de pagar. e se quisermos continuarmos com o plano, temos que pagar tudo. Eles podem fazer isso? Não teríamos um direito adquirido? Vamos lá, seu Pedro. O direito ao plano de saúde, ele não decorre de uma lei. O que eu quero dizer com isso? Não existe nenhuma lei que obrigue o empregador a fornecer o plano de saúde aos seus empregados. Não é um direito legal. Por quê? Porque não está na lei. Bom, se ele não está na lei, para responder a sua pergunta, nós precisamos saber qual a sua origem. Se a origem desse direito for do seu contrato de trabalho, a empresa não poderá modificá-lo. Aqueles direitos que foram instituídos no contrato de trabalho não poderão ser modificados em prejuízo do trabalhador conforme disposição lá do artigo 468 da CLT. Então, se estiver no seu contrato de trabalho, está errado, eles não podem fazer isso. Se estiver em norma coletiva, que é mais comum, inclusive, normalmente, o direito ao plano de saúde deriva de uma norma coletiva. Bom, somente poderá haver essa alteração se, na norma coletiva de 2023, estiver dito isso. Olha, a partir de agora, o plano de saúde terá o pagamento integral por parte do trabalhador. se a norma coletiva assim dispuser, aí sim, não há um direito adquirido. Segundo, inclusive, uma decisão do STF, julgando o tema 1046 do ano passado, de 2022, que está dizendo que as negociações sindicais, ainda que reduzam algum direito não constitucional, elas são válidas. e esse direito ao plano de saúde não está nem na lei, nem constitucional é, ele não está na lei, ele é previsão e norma coletiva, então ele poderia ser modificado, ainda que em prejuízo de trabalhadores. Portanto, verifique a norma coletiva, se a norma coletiva permitir essa alteração, infelizmente, segundo o tema 1046 do STF, não há o que fazer. Bom, agora vamos para a pergunta do telespectador José, aqui de Porto Alegre. Sou porteiro e trabalho há cinco anos para a mesma empresa de vigilância, portaria de vigilância. Já passei por mais de 10 condomínios durante esse período. Acontece que a empresa simplesmente fechou as portas e não pagou ninguém. O que podemos fazer? Primeiro, lamentar a situação do seu José, porque eu tenho ideia da falta de previsibilidade, o cidadão está preparado para receber um salário no mês e a empresa simplesmente fecha e some e desaparece e certamente isso vai causar um prejuízo financeiro para ele. Não só o salário, mas todos os direitos também. Exatamente, todos os direitos trabalhistas. O que fazer? Ingresse imediatamente com uma ação trabalhista pedindo o pagamento das suas parcelas decisórias. Arrole esses 10 condomínios. Precisa todos? Sim, precisa todos. Por quê? Porque a lei fala que o condomínio será fiador, será subsidiariamente responsável pelo período em que você trabalhou em determinado condomínio. Então, já leve para o seu advogado o período aproximado que você trabalhou para cada um desses 10 condomínios e já leve o endereço também desses condomínios, porque eles vão constar na inicial desse processo trabalhista. E veja bem, além das parcelas decisórias, você terá direito, se você é contratado aqui de Porto Alegre pelo CEAC, que é o Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação, você terá direito a uma multa que ela é superior à multa da CLT, do artigo 477 da CLT. A norma coletiva desse pessoal que trabalha nesse sindicato, vinculado ao sindicato, prevê uma multa de quatro salários pelo atraso no pagamento das parcelas decisórias. Não sei, a CLT é um salário. Uma correção de até quatro salários. A CLT prevê lá no 477 um salário pelo atraso. E esse sindicato prevê uma multa de até quatro salários do trabalhador para o atraso nas parcelas decisórias. Então, ingresse imediatamente com uma ação desse tipo, arrole todos os condomínios, leve para o seu advogado já o nome e os períodos que você trabalhou para cada um deles e peça essa multa também. Lá na Fortes Audit, a gente sempre recomenda aos condomínios, são nossos clientes, que verifiquem até o comprovante de pagamento dos encargos trabalhistas com fundo de garantia, INSS, porque essas empresas que simplesmente fecham as portas, geralmente, já estão não pagando imposto há muito tempo atrás, né, torna-se. Tocou num ponto muito importante. A maioria dessas empresas, quando elas fazem a comprovação para o condomínio da sua situação, elas juntam uma certidão negativa do Tribunal Superior do Trabalho. Deveriam, no entanto, juntar uma certidão negativa do Tribunal Regional do Trabalho aqui da Quarta Região. Por quê? Porque as certidões negativas do TST, elas só apresentam um nome negativado quando a pessoa já quebrou, já está com dívida e não pagou e aí já era. Com a certidão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, você tem condições de monitorar a evolução dessa empresa. No mês tal, ela tinha cinco processos trabalhistas. No mês tal, aumentou para 15, no outro para 30, no outro para 60. E você já sabe que alguma coisa muito ruim está por acontecer. Então, é importantíssimo esse monitoramento por parte dos condomínios para evitar que isso aconteça. Doutor Marcel, vamos para a nossa última perguntinha, temos um minuto, que é a Janaína de Canoas. Tenho um processo na Justiça e não consigo mais localizar o meu advogado para pedir informações. O que devo fazer? Bom, em um minuto eu vou dizer o seguinte, olha, você pode consultar CNA, Cadastro Nacional de Advogados, OAB. Digite isso no Google, você será direcionado, ali vai aparecer o nome, vai aparecer o endereço, vai aparecer o telefone. Se você não obtiver êxito com isso, você pode ir até a própria OAB, explicar a sua situação e pedir que a OAB forneça de repente um cadastro mais atualizado do seu advogado. Doutor Marcelo, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos aqui, com certeza o pessoal que está nos assistindo gostou bastante, um agradecimento especial aos nossos telespectadores e até amanhã. e até amanhã. Tchau, tchau.